Música Nota explicativa, devido ao mau funcionamento da minha internet, este vídeo estará saindo atrasado, pois estou sem net há cerca de 5 dias, desculpem o transtorno Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E antes de começar esse vídeo mano, eu queria desejar para vocês um feliz natal Cara, que tudo de bom aconteça na sua vida, que você conquiste várias coisas na sua vida Que seu natal seja repleto de paz, saúde, que vocês curtam bastante com a sua família Que você dê um abraço na sua mãe, que você dê um abraço no seu pai, abraça os seus familiares Natal é a época de você ser uma pessoa próspera, de você ser uma pessoa boa Então mostre bondade aí para todos aqueles que estão ao seu redor Então vamos começar esse vídeo e não esquece mano, pausa esse vídeo agora e deixa aquele like maroto Por que? Porque o Youtube só reconhece que se você gosta do vídeo e deixa o like Claro, ele vai mandar para você, não adianta mais ativar o sininho mano Se você não deixar o like, o Youtube entende que você não gosta desse canal Então se você não gosta desse canal, consequentemente ele não vai mandar para você os vídeos novos mano Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito Chama os amiguinhos aí para participar também do canal É nóis e vamos até o vídeo Vamos ver se a gente encontra algum carro, alguma coisa para a gente né mano Tem 145 negos aqui na nossa partida É a partida do Natal mano Eu espero que dê bom aí, vamos cair aqui velho Vamos cair aqui nesse comecinho, eu não vi carro, então vamos cair logo aqui O banho é que a gente já consegue cair dentro do prédio né mano Porque sabe como é né The Break, jogo novo, tá no beta Então vamos com tudo, estou precisando de um helmet cara Onde é que tem helmet aqui velho Aí Eu odeio cair nos cantos e não ter helmet velho Eu prefiro não ter arma do que não ter helmet Porque os caras são muito balosos né velho Atira logo na cabeça, opa, essa mochilinha aqui Vai servir Ou uma Rzinha aqui mais Beleza Olha só rapaz Quando eu acho colete assim, quer dizer que o jogo vai deixar eu ganhar hein mano Quando eu acho colete assim é porque o jogo quer deixar eu ganhar cara Vamos atravessando aqui e ver se a gente encontra cara mano Porque jogar sem carro, vou dizer pra vocês velho É muito ruim jogar sem carro Deixa eu entrar aqui e fazer aquele loot maroto Opa Estou precisando só de uma military E de um sapatinho né mano Colete a gente já tem Lembrando que o sapato ele ficou bem raro né velho Não sei se vocês notaram mas está muito mais difícil de achar as sneakers mano Opa Ah meu Deus, coitado velho Oxi, não quer pegar o loot? Cadê? Como assim velho? Mano, sei lá velho Dá uma peninha de matar Opa, tem sapatinho aqui Dá uma peninha de matar os cinzinha né mano Porque os caras estão começando no game agora Não sabem nem o que é que está acontecendo Vai fazer o que né mano? Kill é kill E tem um carro da polícia ali mano Será que alguém já pegou esse carro da polícia? Que pergunta minha né velho Esse é um ADP Como ninguém caiu na ADP? Ninguém pegou esse carro da polícia Ninguém caiu na ADP velho Como pode velho? É porque a safe não é aqui em PV mano Acho que os caras caíram bem longe até velho Vou pegar essa military aqui O jogo está querendo que eu ganhe mano O jogo está querendo que eu ganhe Porque coletei dois de primeira Aí eu venho na ADP E não tem ninguém mano Pega um carro grátis pra mim Então é vitória certa mano Já pensou aí o cara Jogando E morre mano Vou mandar aqui no meio do IPV Pra ver se a gente encontra alguém Cara Que está meio difícil Está difícil demais Esse carro aqui não tem ninguém mano Não caiu ninguém em PV velho Deixa eu sair por aqui mano Vou sair da cidade mesmo Porque Não tem ninguém aqui né velho Já tem 70 caras mano 69 caras vivos Só tem uma aqui E caí bem longe do respawn da galera velho Então já estou muito ferrado Opa acho que eu vi um cara nessa pedra hein Eu vi um cara nessa pedra Nossa mas eu errei muito tiro no cara velho Era só dar dois tecos na cabeça mas Mano essa motinha correndo muito velho Eu vou atrás dela até Ai que travada mano Deu uma travada bem louca aqui agora Ah mano Vou dropar velho Vou dropar Opa Opa Você tem uns 4 tiros nesse cara velho Mais um Mais um ele morre mano Ele vai ter que parar pra rilar velho Se ele não parar pra rilar ele vai morrer pô Ele deve estar sangramento 3 mano Cadê o cara velho Meu Deus Achei cara Não 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 Deixa eu matar ele logo Tem um cara lá em cima que já queria roubar meu frag mano Ah já vem na 12 papai Já vem na 12 papai Ai complica né velho O cara já veio dropando com a 12 na mão Já tomou na cara Por que? Porque a gente tá atento né velho A gente tá atento As peripécias desse joguinho mano Já sei logo velho Veio assim Veio assim na velocidade Eu sei que vai dropar de 12 na minha cara mano Eu puxo logo a 12 também e acabou Do nada a gente deu uma subida né mano Vamos pra 4 kills Nossa que legal Bem louco Empolgante Mano Vamos pra safe agora Vamos passar por aqui Ver se a gente acha cara Por que? Porque é bem capaz de ter cara né velho Os cara fica Comendo gás Comendo gás Pra ver se Opa Eu disse o que? Os cara fica comendo gás Meu amigo Ó é logo Pampinha velho Eu já disse a vocês que eu gosto de pampinha velho Porque ó Simples e fácil Morreu Não Aí morreu não né velho Aí não morreu porque eu dropei muito errado mano Mas vai morrer Não se preocupe Ó Ó pra aí Correu Não tem o que fazer Tá nervoso ó Tomou duas já Nossa Mas eu joguei essa molotov muito perto viu Meu Deus Eita Bugou Não quer jogar mano Não quer jogar molotov Jogo de molotov mesmo mano Só morro na molotov Sou Zé Molotov agora mano Coitado do cara Mas coisou meu colete Só pra quebrar o meu colete velho Isso é uma desgreta mano Eu vou lá ver se ele tem outro colete mano Ó Já dá pra fazer outro colete aqui Tem uma granadinha Mas pelo amor de Deus Esses tiros de doze de longe Pra quebrar colete É o ó velho É o ó Opa E tá dirigindo o que sabe Eu tô achando que essa partida Tá acabando muito rápido Véi Não sei nem se tem dez minutos de game Pô Mas beleza Tem meus cinco kills Trinta e três caras vivos Dá pra gente fechar os dez Claro Aí se a gente ganhar essa A gente voa pro master Né mano Se a gente conseguir ganhar essa A gente vai pro master Opa Opa Eu gosto assim Quando eu pego na costinha também Mas aí é burro viu Eu sou muito Eu sou muito bom cara Eu sou muito bom Eu ia dizer que eu era muito burro Mas Acertei uma balada dessa Mentira Eu não sou bom não Véi Lá na minha onda não Porque Depois que vocês começaram a assistir meu canal Eu sei que vocês ficaram Oitenta por cento pior Véi Opa É isso meu jovem É isso meu jovem Manda mais Manda mais Manda mais que eu tô gostando Vai Tem mais né Tem mais Onde é que é essa treta Vai Cadê A tirada em mim ele Só não sei da onde mano Ah já vi Já vi meu velho Meu Deus não bate Véi Ah mas peraí O cara Se escondendo numa árvore fina dessa Ai Nossa Meu Deus quase que a gente morre Manda mais Manda mais Manda mais que eu quero mais Não tá bom velho Tá bom Deixa eu rir lá Pra depois vir mais Eu sei que mais pra frente tem um cara ali Que eu escutei ele dando tiro Olha lá o carro dele lá Manda mais Manda mais Ah tá dentro do carro mano Dentro do carro mano Você tá fazendo o que Dentro do carro velho Ó Aí vai morrer velho Aí Baixou até o mudinho aqui agora mano Dentro do carro é complicado mano Ó Fazer aqui Um coletezinho ó Tem a military Eu vou nem cortar essa partida mano Tá tão eletrizante Que eu não vou cortar essa partida Mano a gente deu um salto de kill né velho Veio uns quatro caras seguidos aí Pra melhorar A nossa situação mano A gente tava com poucas kills Mas Eu disse Achei colete no começo Achou Um carro da polícia na DP O jogo quer que a gente ganhe Então vamos fazer valer a pena né mano Tentar jogar um pouquinho mais safe Opa Já roubou aquele carro da polícia Que eu tinha deixado aqui mano Os caras são rápido viu velho Eu não dei permissão pra ele pegar o meu carro da polícia Se eu matei É meu mano Agora tá demorando pra achar cara velho Pelo amor de Deus Mas pelo menos a gente falta Pelo menos um cara Pra fazer as 10 kills né velho Lembrando que pra você pegar royalties Você tem que ter 120 kills ao todo na sua MD10 Ou seja 10 partidas Com 12 kills E tô vendo um carinho da polícia ali E um aqui também Só que ele resolveu atirar em mim Porque ele é muito baloso Por que eu tô falando assim Ó Eu tô tomando o dano Opa Mas tomou um helmet Tá saindo o sangue de mim E o jogo não tá contando Continua assim o joguinho Jogo novo tá no beta Deixa eu ir lá participar dessa treta Que eu tirei realmente do cara Então mano Não vou aceitar se esse cara roubar a minha kill Meu Deus Bate cara Um bate né velho Esse carro tá na bosta hein velho Mano eu tô que nem Mulher apaixonada velho Indecisa Vai pra isso Não sei em que eu atiro Agora eu vou ter que sair Porque ficou o sanduíche aqui né E eu não quero morrer Deixa eu vir nesse cara aqui Que tá com um carro muito ruim Que eu acho que eu dei helmet nele Mas cadê ele cara Vou jogar uma granadinha aqui Só pra terminar de explodir o carro né Agora eu não tô vendo ele Ele deve tá atrás dessa pedra mano Bem possível velho Bem possível velho Deixa eu dar aquela voltinha aqui Pra ver se eu acho ele Ó ele desbocou Não é possível que esse cara esteja ali velho Olha Joga um Opa o gás aqui Meu Deus do céu Cara Essa aqui era minha velho Aí o gás me trollou velho Mas vou dizer que eu tô jogando Opa Que isso meu Deus Já vi Toma Tomou Tomou muita bala Ai o ping E a bala A granada não quer sair Opa tomou helmet Agora vai Menino Essa granada tá horrível Ai que chocou a pokebola velho GG mano É velho Não tinha o que fazer mesmo mano Ok mano Entendi nada que o cara falou Mas tudo bem Vamos embora Beleza Tamo com as 10 kills prontas mano Será que a gente consegue fazer 12 Pra pelo menos ficar bem na MD10 A gente só precisa de 2 killzinhas Tem 6 caras vivos 7 comigo Desses 6 eu preciso só matar 2 cara Se eu matar 2 tá de boa E o vigia passando aqui né velho Padrão né Padrão Só atrapalhando a game Por aí Tem um carro muito ralpado aqui E tô vendo um carro da polícia lá na frente E outro carro Nossa Os carros dos caras tão muito ruins né velho Vou tentar dar uma rajadinha em algum aqui Ó Tá até saindo fogo mano Esse aqui vai ter que dropar Ó Dropou Ficou nervoso Meu Deus Cara O cara veio passando Opa Pera aí Manda mais Manda mais Manda mais O cara veio passando E fica com a cabeção aparecendo pra mim Ui Tomei helmet Opa Tomou helmet Matei Não Ah Chocou a pokebola que sabe Um amigo Pronto Fechei umas 12 kills Agora fui jogar O safe do safe Mano Jogar o safe do safe Não quero arriscar perder essa partida Tá ligado Né Quatro caras vivos Acho que a gente dá pra fechar com 13 kills Se eu matar o último Se eu sobreviver É óbvio né velho Três caras vivos mano Quatro comigo Deixa eu pegar esse Não velho Meu carro da polícia tá melhor Tem um airdrop ali na frente mano Beleza Agora só tem eu e mais dois Cara Vou deixar eles tretarem Ó o meu ping como vai No finalzinho da partida Meu ping resolve Fazer uma gracinha né mano Vou deixar os caras tretarem Só pra pegar o resto E é nóis Já tô vendo o carro da polícia aqui Ah tá ousada Tirando em mim velho Nossa velho Mas o carro dele tá ruim Perdeu o cover Perdeu o cover Acerta jogo Opa Tomou duas Vai sentar na pokebola velho Vai sentar na pokebola Vai sentar na pokebola Tomou mais uma Sentou na pokebola Que Não sentou na pokebola velho Ah vai dar tempo do cara Ah Porque você tá saindo do cover Amigão Não era pra você ter saído Cara Era só você ter se rilado Mano Achou que eu tava com pouca vida né Ah 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 não mano Ele tinha tomado das costas Tô vendo Vem pra mim Vem Vem pra mim Vem Nossa Mas eu errei tudo Nossa Tomou muita bala Valeu maninho Meu Deus 14 kills E pegamos Master Mano Pegamos Master A partida do natal Deu certo Mano Sabia que ia dar certo Velho A gente achou colete E a gente achou o carro da polícia Na DP Sem ninguém Qual a probabilidade Dessa partida Dar errado Guys Não tem como Tem que dar certo Mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece Deixa seu like Se você não é inscrito Se inscreve no canal Chama os amigos aí Ativa as notificações E mano Feliz natal Só tenho a dizer isso Essa foi a partida do natal Feliz natal E é nóis Muito obrigado a todos Valeu Falou E hoje não tem teleporte Porque as minhas energias estão esgotadas É nóis mano Valeu Falou E Fui